Ei Barbie, eu tenho um presente surpresa pra você, que você vai amar. Eu vou conquistar o seu coração. E que demora é essa pra chegar esse presente? Gostou? Ai, que lindo, Ken. Amei. Barbie, isso não é nada pra o meu presente. Não é incomparável ao meu. Dessa super creatina pra você, gatinha. Nossa, que horror. Eu não quero ficar inchada, não. Então, Barbie, com meu romantismo, aceite essa flor. Nossa, você é muito romântico, Ken. Que coisa de maricas. Barbie, aceite esse way. Nossa, tu só pensa em treino e academia. Pra fechar com chave de ouro, Barbie. Essa linda aliança. Quero me casar com você. Mande esse outro Ken arrumar outra, Barbie, porque seu coração já é meu. Esse magrelo não tem estrutura pra ele manter, Barbie. Tome um PCA. Tome um PCA.